Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja em mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem trocar o nome da sua conta Google Aqui do seu Redmi 9C, tá bom pessoal? Então vamos lá, como você vai fazer esse processo Eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo Primeiramente você vai estar acessando a sua conta Google aí, certo? Você vai estar acessando o seu Google Olha o appzinho aqui, Google, certo? Acessou o Google, você vai estar vindo no seu perfilzinho aqui em cima Pra você estar trocando o nome, você vem na opção de conta do Google Vai carregar aí pra vocês, você vem em informações pessoais Desce um pouquinho e vem aqui no nome, certo? Chegou aqui no nome, você pode colocar seu nome e seu apelido E pode estar alterando dessa forma, tá bom pessoal? Lembrando que o apelido é só opcional Você coloca caso você queira Caso você não queira, você coloca só seu nome, tá? Mas é bem simples, vocês viram o processo Você entra no aplicativo do Google Vem na área conta Google Chega na área de gerenciamento E vem na área de nome Você pode estar alterando o nome que você achar melhor pra você, certo? Então, basicamente esse vídeo eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like pra ajudar a gente aqui no canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!